Oi gente, eu tô fazendo um vlog aqui, tá um calor, tô aqui ó, estou perto do ventilador Mas eu vou fazer um vlog da gente andando na rua, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês um lugar que eu gosto muito de ir Que chama The Galleria E eu tô olhando pra minha cara ali, mas é ali que eu tenho que olhar Então fiquem ligados que eu vou fazer uma visualização assim pra gente ir olhar tudo que tem Umas lojas bem legais E vai aparecer aqui, então fique de olho E sim, eu estou de cabelo preso porque tá 94, eu vou tirar um print da tela pra vocês verem que eu não tô brincando Eu vou, eu abri a porta cara, eu dei bobeira aqui ó, aí o calor tá entrando tudo, a luz tá ótima né Mas tá entrando o calor tudo aqui pra dentro antes de eu sair porque eu resolvi gravar, a câmera baixou né Eu resolvi, falta de experiência filha, eu resolvi gravar o vídeo antes de eu sair da casa pra vocês verem a porta Então vou aproveitar que eu tô aqui já né, e falta de experiência e eu abaixei a câmera de novo Blog renovar tem uma complicação né, mas é isso aí, eu vou sair e vou mostrar pra vocês, fiquem de olho Ok, então vamos lá, uma das coisas que a gente vai fazer é conhecer essa galeria Tá ali, a primeira loja que apareceu foi a da Macy's Vou apertar o negócio aqui pra gente esperar pra poder atravessar Mas enquanto isso vocês dêem um movimento Ali é um lugar que a gente vai, que chama a galeria Eu vou descer a escada aqui, então bora entrar aqui pra ver Ai, ar condicionado, muito bom Eu vou descer a escada aqui, então bora entrar 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 aqui, então b Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto